As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Jauma Santos. Estamos iniciando o programa Jesus Sempre pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E hoje com o livro Boa Nova, ditado pelo Espírito de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Canto Xavier. E a nossa lição tem o título Amor e Renúncia. Diz aqui o texto. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, Simão Pedro, ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre Jesus, o apóstolo esclareceu. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho, nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria com que desejo selar a minha existência do reino de Deus, nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão Pedro, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. É interessante esse texto. Eu já li esse texto muitas vezes. Eu já ouvi muitas palestras sobre esse texto. O Haroldo Dutra sempre usa esse texto, falando desse texto. E é interessante porque Jesus está numa festa pagana, uma festa mundana, enfim, né? E transforma a água em vinho. E o Pedro fica muito incomodado com isso. Vê ainda a dificuldade que os próprios apóstolos tinham de entender Jesus. E o Pedro vai dizer assim, o senhor não está transformando essas pessoas aqui em alcoólatras? O álcool não é um mal? Isso não faz mal? E Jesus traz um ensinamento aí muito interessante, que é, na minha percepção, o ensinamento da alegria. As pessoas, às vezes, associam religião ou religiosidade com uma coisa sisuda, uma coisa séria, uma coisa imponente, né? Estou impostando a voz aqui para isso. Não é isso. A religião precisa ser vivida, vivenciada com alegria. E Jesus diz, você sabe a alegria de servir a um amigo? Você sabe como é bom servir a um amigo? E eu estava ali servindo um amigo. Eu estava ali selando a minha alegria com os meus discípulos, com meus seguidores, com os meus amigos. Então, é muito natural que eu tenha feito isso e não fiz com a intenção de tornar ninguém alcoólatra, de viciar ninguém, mas de mostrar que podemos viver religiosamente, me permitam aqui a expressão, mas viver com alegria. Assim, eu entendi essa primeira parte aí desse ensinamento de Jesus. Entendeu bem, eu concordo perfeitamente com você, que Jesus aqui quis demonstrar que ele estava numa festa material, né? Era um ambiente material. Então, seria o mesmo que uma pessoa, um mendigo, chegar numa igreja e pedir uma esbola e o encarregado, seja uma igreja, um centro, qualquer outra repartição, qualquer outra instituição religiosa, chegar para pedir um auxílio material, não entra aqui que eu vou fazer um culto para você, realizar isso, não. Vou te dar um passe, né? Primeiro tem que saciar a fome, né? Então, nós temos que verificar o seguinte, as coisas materiais precisam ser utilizadas também. Nós não vivemos só no mundo espiritual, não. O Paulo, quando fala disso, ele diz o seguinte, lute, trabalhe com fé, coragem e determinação com as coisas que você pode ver. Material, foi o que Jesus fez, né? Trabalhou com a água, enfim, para que depois de muito tempo, muito tempo, você possa entesourar no coração aquilo que você não consegue ver espiritual. Então, Jesus ali, ele ficou simpático, ele já era simpático, ficou mais simpático ainda. Sim, sim, com certeza. Com o público, que mais tarde poderia ouvir uma preleção dele a respeito do reino de Deus. É. Primeiro, saciou aquela vontade, proporcionou alegria, felicidade, paz para aquelas pessoas, que mais tarde, não só naquela ocasião, mas em outras ocasiões, não, aquele companheiro é legal, ele fez aquilo, vamos ouvi-lo. E aí já não é mais a água material, aí já é a água espiritual. E lembrando ali, que as festas de casamento, à época, duravam uma semana. Então, era semana inteira de festa, era um momento de extrema alegria para aquelas pessoas, para aquelas famílias, para aqueles amigos. E, além de tudo, é um pedido de Maria. E houve uma decepção ali quando faltou vinho. Houve uma decepção, isso é que é verdade. O que Jesus não quis foi que aquelas pessoas voltassem para suas casas, e muitas iriam voltar, né? Decepcionadas. Pô, foi um casamento e faltou isso, faltou aquilo, né? Levar um casamento e faltou o bolo. Pois é. E era amigo de Jesus, né? Então, o bolo é necessário, né? Então, o que nós vemos aqui é que Jesus não era só um líder espiritual, ele era um líder material também. Quando ele multiplica os pães, por exemplo, né? Quando ele faz, que seria um milagre, mas não foi um milagre. Quando ele reparte em pequenos pedaços e dá para que as pessoas, ordena para que fosse distribuído, ainda sobrou. Ele ali pratica outra caridade material, mas que teve repercussão espiritual, já que as pessoas estavam com fome e tiveram saciado a sua fome. Mais à frente aqui. Contudo, Simão Pedro, manifestando estranheza com aquelas advertências de Jesus, lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveríamos proceder quando os amigos não nos entendem ou quando nos retribuam com ingratidão? Aí já, Pedro já falou de outra coisa, mas aí já é espiritual, já é uma parte espiritual. Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Isso é forte, hein? A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar de que temos a sagrada compreensão de que Deus, que nos conhece com os propósitos mais puros, nos conhece com os propósitos mais puros. Ainda sem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderíamos privar da alegria infinita e de lhes haver dado alguma coisa. Como todas as falas de Jesus são interessantes, e a gente precisa tirar o máximo possível disso, é claro que com a nossa dificuldade, com as nossas limitações, nós não podemos entender isso muito bem. Não entendemos ainda muito bem. Mas tem uma frase dele aí, que para mim é muito importante. É a alegria de amar. Porque não é ser amado. O que a gente deve fazer com os ingratos? Pergunta Pedro. Quem ama não sente ingratidão. Quem ama não se sente mal com o comportamento do outro. Pedro, eu até faço uma palestra sobre o perdão, e normalmente eu pergunto às pessoas, Deus perdoa? Ah, sim, perdoa, não perdoa? Não, Deus não perdoa, porque Deus não ofende, não se ofende. Então, quem ama não se ofende. O prazer, a alegria de amar, é a fala de Jesus aí, que é mais, acho que para mim é a essência desse texto, desse pedaço desse texto, desse parágrafo que você leu. É a alegria de amar. Isso é suficiente. E basta. Para quem ama efetivamente, não precisa ser amado. A alegria de amar é muito importante, muito maior do que a de ser amado. É o ensinamento que eu entendo aí nessa fala. Tem uma parte aqui também muito interessante, como você vê aqui. Quando ele fala aqui, a renúncia, no caso do amor aqui, ele diz, a renúncia é o seu ponto de apoio. Meu Deus do céu. Eu acho o seguinte, essa falta de renúncia, essa rebeldia em não renunciar a nada, é que torna a pessoa orgulhosa, prepotente, autoritária. Essa que é a verdade. Ninguém quer perder nada, queremos ganhar todas. E não podemos ganhar todas. Vai chegar uma hora que vamos perder. Essa que é a verdade. Perder bens materiais, perder bens espirituais, perder familiares através da voz, perder o corpo físico. Quer dizer, vamos perder em algum momento, né? Todos os maiores astros, futebol, dabuso, chegam a hora que acaba. Então, tudo acaba na vida, tudo se transforma. Agora, é interessante que possa se transformar para melhor através da renúncia. Precisamos renunciar, entendeu? A cobiça, renunciar ao sexo desregrado, renunciar à violência, precisamos renunciar ao poder temporário, que as pessoas lutam freneticamente para permanecer no poder. Então, enquanto não tivermos essa capacidade de renunciar, de permitir que o outro possa falar por nós, nós queremos, é tudo para nós, não queremos nada para os outros. Queremos observar os outros, mas não queremos nos observar. Queremos corrigir os outros, mas não queremos nos corrigir. Então, essa falta de renúncia, essa falta de humildade, né? Essa falta de humildade, né? Eu cito muito a passagem de Jesus com o Saulo no caminho de Damasco, quando ele adverte o Saulo, né? Com os aguilhões. E o Saulo se humilda, né? Se ajoelha, Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Você já pensou se milhares de pessoas do mundo fizessem essa pergunta? Se todos fizessemos isso. Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Ainda podemos acrescentar, me dê as diretrizes. Para que eu possa sair da depressão, para que eu possa saudar as minhas vidas. Você pode pedir qualquer coisa, desde que você se humilde perante Jesus e perante Deus e perante os seus irmãos espirituais. Perfeito. Mais à frente. E com o olhar absurdo na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, na época dele não tinha poluição, Jesus ponderou profeticamente. O vinho de Caná, Pedro, poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura, para aqueles que se viciarem, né? Sim, claro, claro. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo e sorvê-lo. Por minha dedicação, aos que vim buscar, para o amor de todo poderoso que é Deus. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou suas derradeiras dúvidas, enquanto à noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas do seu leque imenso de sombras. É a profecia, profeticamente Jesus disse, esse vinho que hoje é captoso, que é um vinho motivo de júbilo, de muita alegria, e alegria para todo mundo, vai se transformar, e se transformou para o Cristo, em vinagre. Em vinagre. Inclusive, de fato, ele está na cruz lá, e as pessoas botam uma esponja com vinagre, para ele sorver na hora da cruz. Então, Jesus fazendo uma profecia. Mas ele sabia, porque, como ele disse anteriormente aí, no texto anterior, é o prazer de amar, o prazer de renunciar, renunciar a si mesmo, para servir ao Pai, para servir a Deus. É uma coisa que nós ainda, nós humanos, de uma maneira geral, ainda não temos condições de fazer. Mas precisamos, pelo menos, estar atento a isso. Existe essa possibilidade, de eu renunciar a mim mesmo, aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo, diz ele, pega a sua cruz, renuncia a si, e me siga. Existe essa possibilidade. O que nós precisamos, é ter coragem, de colocar isso em prática. isso me permite usar a primeira pessoa. Acho que ainda me falta, com toda certeza. Jesus aqui também, praticamente, ele deu uma ideia, de que ele conhecia o seu destino. Sim, claro. Conhecia o seu destino, quando ele fala aqui do Vinagre. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou a lição, de que ele estava disposto, a se sacrificar, pela humanidade inteira. E hoje, quando nós falamos de Jesus, eu gosto muito de falar, isso nas minhas palestras, é o sol das nossas almas, é o corretor de posições, das nossas vidas, é o maior dispensador de bens eternos do mundo. Não há a menor dúvida disso. Não há, é ímpar, não há como classificar Jesus com qualquer um outro, assim, sublimado, que tenha chegado até aqui. Ele é o maior de todos. Mas ele, então, prevê isso. Mas aqui também podemos, assim, optar aqui por uma outra interpretação, já não com Jesus, mas com as pessoas que estavam naquela festa. E se exagerar nesse vinho, pode ter problemas. Sim, sim. Pode aparecer o vinagre, o vinagre da amargura, né? O vinagre da tristeza, da depressão, o vinagre da viciação. Então, nós precisamos nos entender que tudo tem que ser comedido, né? Perfeito. E realmente, ele acrescentou, transformou água em vinho, mas para que as pessoas usassem comedidamente. Não é para exagerar. Com moderação, né? Com moderação. É o uso e com moderação. A gente diz isso aí hoje, né? É como se isso aí resolvesse. O uso e com moderação, é. Muito tempo ainda, não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre em seus ensinos deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? É. Porque ele estava falando, né? Essa é aquela história, né? Aquele que não abandonar... Abandonar pai e mãe. Abandonar pai e mãe, enfim, não é digno de mim. A teórica causa muita polêmica, né? Porque, em realidade, a gente tem que lembrar que o idioma que Jesus falava era um idioma muito pobre. E uma palavra tinha inúmeros significados. E quando vai se traduzir, aí vai ao gosto do tradutor. Ele usa a palavra que ele acha que é adequada, que ele acha que é boa. Nem sempre é a ideia. E a ideia do abandonar pai e mãe, odiar pai e mãe, é porque não é odiar. Ali era amar menos. Aquele que amar mais a seu pai, é do que a mim, a seu pai é material. Não é digno de mim. Aquele que não me amar mais do que os seus familiares, não é digno de mim. Não é o odiar. Só que não existia uma palavra que definia esse amar menos, como nós temos hoje. Então, ele usa uma mesma palavra para vários significados. E essa é a dificuldade. E até Pedro, né? Entende? Poxa, como é que eu vou conciliar essas palavras? O senhor falou em honrar pai e mãe, e tal. E agora, você falando em abandonar? Pai, como é que eu faço nessa situação? É, o que Jesus quis dizer, na verdade, foi o que você afirmou aí, que desse a ele uma preferência maior, mesmo porque precisamos mais dele do que do pai e da mãe. Claro, claro. Com absoluta certeza, precisamos mais dele do que do pai e da mãe. Mas o Paulo sintetiza isso em duas frases interessantes. A primeira é quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Quer dizer, ele tinha uma fé inabalável, sabia que tudo estava em Jesus. Toda a sua trajetória estaria marcada pela presença de Jesus. E mais à frente, aquele que segue Jesus de perto, nova criatura é. Então, você pode estar junto com seu pai a vida toda, não conseguir nada. Quantos vivem aí, 30, 40 anos junto aos pais e até, entendeu? Saem por caminhos diferentes. Sim, sim. Agora, ao lado do Cristo, não. Ao lado do Cristo, não há como você errar, não há erro. É porque ele é o caminho, né? Exatamente. A frase do Paulo é cabal, é completa. Aquele que segue Jesus de perto, nova criatura é. Agora, esse de perto, esse adverbo de lugar, não é para qualquer um, não. É, e de perto aí... É o adverbo de lugar. Não é fisicamente, né? É espiritualmente. É uma metáfora. É que ele está usando aqui, metaforicamente, se eu estou perto. O que é perto aqui? É seguir, é vivenciar esses ensinamentos. Você não pode, por exemplo, seguir Jesus e ser alcoólico. Sim. Você não pode seguir Jesus e matar os outros. Sim, claro. Não pode falar mal dos outros. Não pode se ambicionar aquilo que quiser. Tudo que é errado, não está condizente com o seguir Jesus de perto. Está afastando, né? Esse de perto aí é forte. Sim. Ele reúne, ele une a pessoa a Jesus. A pessoa coloca a sua vida à disposição de Jesus. Perfeito. Confia na luz de Jesus. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Simão, Pedro, a minha palavra não determina o que o homem quebre os eros santos da sua vida. Está vendo? Está falando daquilo que você disse aí. Antes, exalta os que estiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus, diz Jesus. Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Exatamente isso. Vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Isso. E o amigo é maior que pai, é até maior que mãe, porque muitas vezes um pai biológico e um filho não são amigos entre pais e filhos. Então, essa amizade que Jesus nos conclama a termos, a criarmos, a construirmos, é muito importante. E ele nos diz isso. Eu não vos chamo de servos, mas de amigos, porque estou revelando a vocês tudo o que o meu pai revelou a mim. Aliás, o Divaldo, quando foi a sobre ele, ele disse que Jesus é um amigo das criaturas. Realmente, um grande amigo das criaturas. Não foi só um líder espiritual, uma pessoa que curou, ele foi, antes de tudo, e é, antes de tudo, um amigo das pessoas, principalmente dos deserdados da sorte. Quando ele lança as parábolas, as famosas bem-aventuranças, ele diz ali, bem-aventurados os simples que virão a Deus, bem-aventurados os pobres de espíritos. Aí ele cita uma série de bem-aventuranças em que ele coloca o deserdado da sorte como sendo a sua prioridade principal. O amigo dos pobres, o amigo dos deserdados da sorte. Perfeito. Mais à frente aqui, Ah, Simão, disse Jesus, quantos poucos sabem partir, morrer, por algum tempo, do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma feição, por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna. Ele fala aqui das pessoas que partem sem nenhum conhecimento da vida espiritual, sem nenhuma religiosidade. Com poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, né? O orgulho, o egoísmo, cerrando seus ouvidos a advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino de Deus e por amor a Jesus. É. Ainda continua, né? Infelizmente, passados dois mil anos e ainda continuamos. Pouco, claro que evoluímos um pouco, enfim, mas em termos espirituais ainda temos muita dificuldade nessa partida. Eu vejo muitos espíritas com medo enorme de morrer e se eu morrer o que vai acontecer? ainda não estamos preparados para esse momento que é um momento fatal onde todos passaremos por ele, não tem como fugir. E para os espíritas ou para os cristãos, né? Que entendem isso aí, especialmente para os espíritas, não deveria nem existir mais esse medo, essa dificuldade. Eu vou, né? Porque ele disse, eu me vou para vos preparar o lugar. Então, se ele foi na frente preparou o lugar, está nos esperando com toda certeza. A morte ainda é um mistério para milhares e milhares em todas as religiões. Não há como. Há bilhões de pessoas, né? Nos nossos versinhos do Brincando com a Morte, quando diz, ela diz, eu sou uma estrada deserta que todos têm que percorrer depois de um sono profundo, continuar a viver. Esse continuar a viver é forte, nos dá uma esperança mais maravilhosa de que a vida continua do outro lado. Mas se ela continua, não seria bom viver uma vida ética aqui, uma vida social, perfeita, uma convivência pacífica, para que do outro lado da vida você pudesse dar continuidade a tudo isso que você viveu aqui, do que você ir comprometido? Então o ruim da morte é o comprometimento. Se a pessoa está comprometida, com certeza a situação dela está muito difícil. Agora aqueles que partem para o outro lado da vida com a consciência tranquila, não tem problema nenhum, fecha os olhos materiais aqui, abra os olhos do outro lado, com a maior tranquilidade possível no século. Igual o Herculano Pires. Eu estou muito feliz, disse ele. Eu estou muito feliz. Bom, nós estamos encerrando o programa Jesus Sempre pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Muita paz, muita alegria, muita felicidade. É o que desejamos para todos do fundo do nosso coração. Valdemir. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de estar aqui com você, dividir um pouco esse espaço aqui. É sempre muito bom falar de Jesus. Um grande abraço a todos e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro